Santos André Soveral Ambrósio Francisco Presbíteros e seus companheiros mártires No dia 16 de julho de 1645, os holandeses que ocupavam o nordeste do Brasil chegaram a Cunhaú, no Rio Grande do Norte, onde residiam vários colonos ao redor do engenho, ocupados no plantio da cana-de-açúcar. Era domingo. Na hora da missa, 69 pessoas se reuniram na capela de Nossa Senhora das Candeias. A capela foi cercada e invadida por soldados e índios que trucidaram a todos que aí estavam, inclusive o pároco, padre André André de Soveral, que celebrava a missa. Não opuseram resistência aos agressores e entregaram piedosamente suas almas ao Criador. Aterrorizados com o acontecimento de Cunhaú, muitos moradores de Natal pediram asilo no forte dos reis magos ou se refugiaram em abrigos improvisados. No dia 3 de outubro, foram levados para as margens do rio Uruassu, onde os aguardavam índios e soldados holandeses armados. Eram cerca de 80 pessoas. Os holandeses, de religião calvinista, trouxeram um pastor protestante para demovê-los de sua fé católica. Todos resistiram a esta tentativa e foram barbaramente sacrificados. Entre eles, estava Mateus Moreira, que ao lhe ser arrancado o coração pelas costas, morreu exclamando, Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Todos os que desejamos alcançar as promessas do Senhor, devemos imitá-lo em tudo. Das cartas de São Cipriano, Bispo e Marte Eu vos saúdo, irmãos caríssimos, ansioso por gozar da vossa presença, se o lugar onde estou me permitisse ir até vós. Que me poderia acontecer de mais desejável e alegre que estar junto a vós neste momento para apertar essas mãos puras e inocentes que por fidelidade ao Senhor recusaram sacrifícios sacrílegos? Que haveria para mim de mais agradável e sublime que beijar agora os vossos lábios que proclamaram a glória do Senhor? Como também ser visto por vossos olhos que, desprezando o mundo, se tornaram dignos de contemplar a Deus? Mas, como não me é dada essa alegria, eu vos envio esta carta que me substituirá ante os vossos olhos e ouvidos. Por ela, vos felicito e ao mesmo tempo exorto a perseverardes fortes e inabaláveis na proclamação da glória celeste. Uma vez, no caminho da graça do Senhor, deveis prosseguir com o Espírito forte até conquistardes a coroa, tendo o Senhor como protetor e guia, pois Ele disse, Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ó cárcere feliz, iluminado pela vossa presença, ó cárcere feliz, que leva para o céu os homens de Deus, ó trevas mais luminosas que o próprio sol e mais brilhantes que a luz deste mundo onde estão agora colocados os templos de Deus, que são os vossos corpos santificados pela proclamação da fé. Nada mais ocupe agora vossas mentes e corações senão os preceitos divinos e os mandamentos celestes pelos quais o Espírito Santo sempre vos animou a suportar os sofrimentos. Ninguém pense na morte, mas na imortalidade, nem no sofrimento passageiro, mas na glória eterna, pois está escrito, é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus justos. E também, é um sacrifício agradável a Deus um Espírito que sofre. Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. Salmos 115,15 e Salmos 50,19 E ainda em outro lugar fala a Escritura Divina dos tormentos que consagram os mártires de Deus e os santificam pelas provações dos sofrimentos. Embora tenham suportado tormentos diante dos homens, sua esperança está cheia de imortalidade. Julgarão as nações e dominarão os povos. E o Senhor reinará sobre eles para sempre. Sabedoria 3,4,8 Assim, quando vos lembrais de que ides julgar e reinar com o Cristo Senhor, a alegria é que deve prevalecer em vós, superando os suplícios presentes pela exultação futura. Bem sabeis que, desde o princípio, a justiça está em luta com o mundo. Logo, na origem da humanidade, o justo Abel foi assassinado, como também dele todos os justos, como depois dele todos os justos, profetas e apóstolos enviados por Deus. A todos eles, o Senhor quis dar a si mesmo como exemplo, ensinando que só aqueles que seguissem o seu caminho poderiam entrar no seu reino. Quem ama sua vida neste mundo, perdê-la-á. E quem odeia sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. E ainda, não temais os que matam os corpos. Não podem, contudo, matar a alma. Temei antes aquele que pode matar na geena a alma e o corpo. São Paulo também nos exorta a imitar em tudo o Senhor, se desejamos alcançar as suas recompensas. Diz ele, somos filhos de Deus e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com ele, é para sermos também glorificados com ele. amém. 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 Legenda Adriana Zanotto